Eu te amo muito, hein? É, eu te amo muito. Você sabe quem eu sou? Você é minha filha. Você sabe meu nome? Diga aí pra todo mundo meu nome. Como é meu nome? Cátia Cristina Serqueira. Isso, eu tenho o seu nome. É uma maravilha ela. Eu tenho o seu nome. Porque você é meu pai querido. É, Cátia Cristina Serqueira. Bom dia, bom dia, veja como o dia está lindo. Abra o seu coração e deixa a luz do sol entrar. Bom dia, bom dia, eu desejo a você. Que todos sonhos bons da vida, um dia venha acontecer. Para você ser feliz, viva sempre com igualdade. Só pense na felicidade, que o sol em sua vida um dia vai brilhar. Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem. Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também. Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem. Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também. Bom dia, bom dia, veja como o dia está lindo. Bom dia, bom dia, bom dia, eu desejo a você. Que todos sonhos bons da vida, um dia venha acontecer. Vamos viver a vida, vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem. Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também. Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem. Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também. Quando o Fredson chega, a tristeza vai embora. Por quê? Fredson é a alegria do povo, ela faz verdade toda hora. Você é maravilhoso, meu filho. Tanta beijinha, meu filho. Você é uma maravilha, pai. Eu te amo muito. Também te amo. Hoje é o aniversário do meu bem Já comprei um presentinho pra lhe dar Tanta coisa bonitinha ela tem Do meu presente, sei que muito vai gostar Hoje é o aniversário do meu bem Com meus olhos, nos seus olhos vou dizer Parabéns, meu amor Parabéns, felicidade pra você Logo mais, quando chegar a sua festa Vou correndo meu presente e entrega Beijarei o seu rostinho, a sua testa E em troca muitos beijos vou ganhar Nossa turma, nossa turma cantará com euforia Num coral de alegria e de prazer Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Hoje é o aniversário do meu bem 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 Em troca, muitos beijos, vou pra mim Nossa turma cantará com euforia Num coral de alegria e de prazer Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns